Agora sim, vai todo o banco de reservas do Internacional para o aquecimento. Tá chegando o Grêmio no ataque, Paulo Nunes. Olha o Jardel, dominou bonito, chutou, feito! Do Grêmio o Jardel! O Matador teve espaço, colocou a bola na frente, mandou no campo, goi, cocheia, no achonada! Aperto o placar no Estádio Olímpico em Porto Alegre! Jardel Matador! Um para o Grêmio, zero para o Internacional!